O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui ao vivo pela TV Cresce, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube para falarmos com o Rogério Matofino. 18 de fevereiro, 20 e 30. Vamos iniciar a nossa live aqui ao vivo. E aí vocês, internautas, mantenham aqui se atentos ao nosso programa. Façam as suas perguntas. Vamos falar sobre arquiteto de negócios e publicitário. Com o arquiteto de negócios e publicitário, Rogério Matofino. Há mais de 15 anos atua profissionalmente no mercado digital. Palestrante e professor universitário. Trabalho em parceria com agências de publicidade e consultorias empresariais. Liderando projetos de inovação, CRM e automação de marketing. Já entregou projetos para marcas como 99 Taxis, Anime Educação, Danone, Nissan e outras. É reconhecido pelo ecossistema Resultados Digitais como um dos profissionais especialistas em inbound marketing sales mais sêniores do Brasil. Conteúdo, branding, comunicação e negócio. Então, com o Rogério Matofino, nós vamos discutir aqui como uma estratégia de conteúdo e comunicação gera maior visibilidade no mundo digital. Como decidir investimentos na sua marca pessoal para melhor relacionamento com seus clientes. Fiquem atentos a essas perguntas e vamos debater aqui, durante essa apresentação, próprio Casey, o Casey aqui que vamos falar com o Rogério Matofino, como fez, como ele fez para se destacar entre milhares de profissionais e atrair grandes marcas para projetos de inovação digital, gestão empresarial e tecnologia. Então, com vocês, Rogério Matofino. Rogério, muito boa noite. Obrigada por estar conosco aqui em nossa live do Cresce, mais uma vez, abrilhantando aqui os nossos programas, as nossas lives. Boa noite, Rogério. Boa noite, Simone. É um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço. É sempre muito satisfatório esse momento aqui. Eu realmente fico bastante entusiasmado em poder contribuir, não é? Fazer essa doação. Compartilhar esse conhecimento com a audiência, com todas as pessoas que estão nos assistindo. Sem dúvida. Estaremos aqui atentos, então, à sua fala, o conteúdo aí de conteúdo, brand, comunicação e negócios. Vamos estar atentos aqui, mandem as suas perguntas e, ao final, a gente volta para fazer essa intermediação com o palestrante, tá bom? Rogério, boa noite, então. Está contigo. Obrigada. Maravilha. Então, vamos lá, né? Só nesse slide que está aí na tela, esse título, a gente poderia ficar aqui pelo menos uma hora só definindo, né? O que é conteúdo, o que é branding. Então, conteúdo, a gente gera conteúdo o dia inteiro, não é? Seja numa mensagem de WhatsApp, seja num áudio que a gente manda, seja numa ligação, montagem de uma proposta comercial. A gente está gerando conteúdo o tempo todo. Branding. É uma marca, é você, como o teu cliente enxerga você. Então, tem muito a ver com o teu posicionamento, a tua comunicação, a imagem que as pessoas percebem de você. Tudo isso é branding. Comunicação é comunicação, né? Como o ato de respirar. Se você não se comunica, como diria a chacrinha, se trumbica. E negócio é no sentido da gente alavancar os negócios, gerar riqueza e tudo mais, né? Então, como a Simone acabou de comentar, vou fazer aí... Vou contar um pouco da minha trajetória, de como eu fiz e que você aí do outro lado está nos assistindo, pode repetir esse modelinho, se você quiser. Certamente vai fazer uma diferença. Você vai se destacar. Então, vamos embora. Dispenso aqui. Já foi feita a minha apresentação. Então, vou embora. Algumas referências, né? Eu sou um profissional, assim, com um perfil bastante transversal. Atuei já em vários segmentos. Eu acho que serviço, indústria, terceiro setor. Quando fala de mercado de seguros, já atuei também com um pouco ali de construção civil. Serviço, saúde, muito diverso, né? Nas escolas já dei aula, continuo dando aula em algumas aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, é um pouquinho dessa trajetória, do que eu fiz para ganhar atenção dessas marcas e fazer a diferença, estar aqui batendo papo com vocês, tá bem? Eu gosto sempre... Esse tipo de conversa, eu gosto sempre de iniciar com essa imagem, né? Se eu estivesse com você numa sala fechada, fazendo uma dinâmica de design thinking, por exemplo, falando de inovação, falando de estratégia de conteúdo, falando sobre estratégia de negócio, muito provavelmente eu ia começar com esta imagem. O que vem na tua cabeça? Qual é a simbologia dessa imagem? Será que só as grandes corporações, as incorporadoras, conseguem fazer negócio? As grandes imobiliárias? Ou se você, enquanto um profissional liberal, um corretor de imóveis, também consegue fazer a diferença no mercado? Eu vou sair um pouquinho do mercado de imóveis e vamos pensar no sistema bancário aqui no Brasil. Quem são os bancos que estão no lugar desse elefante? Vem aí na sua cabeça muito fácil. Nem preciso dizer quais aqui. Ao mesmo tempo, nós temos as fintechs, os bancos digitais, as inovações tecnológicas, até o próprio Banco Central, que é um elefante, ele lança o Pix. E ao lançar o Pix no mercado, como uma ideia, uma startup, como se fosse um desses cachorros aí, nessa pista de corrida, ele muda todo o jogo no mercado financeiro. Ele gera benefício para consumidor e assim vai. Então, não precisa de muita coisa, de altos investimentos. Não precisa ser um elefante para você conseguir se destacar no seu modelo de negócio, na sua área de negócio, no seu nicho. Então, o que um cachorro ali, de forma veloz, qual é o mínimo que ele deve fazer para ganhar terreno, para ganhar mercado, para inovar, para se diferenciar? Então, veja que essa imagem é bastante emblemática. A gente poderia ficar aqui a noite toda, talvez, discutindo só em cima dessa imagem. Então, a nossa trajetória aqui, eu vou passar por essa régua com você. Então, vamos definir agora o que é branding, o que é conteúdo, e como que isso vai gerar um resultado lá no final. Beleza? Então, assim, a definição, eu gosto muito dessa definição do Don Schultz, as marcas não contam mais histórias. você, provavelmente, não conta a história. Então, a hora que você vai ali mostrar um imóvel, um apartamento, uma casa, um galpão para locação ou para venda, será que você está focado só no produto? Ou você está falando, está contando histórias? Você está trazendo o significado, a memória daquele imóvel, o que já aconteceu ali, o que tem de diferente no bairro? Você cria um enredo para poder vender essa história? Fechar o negócio, fazer aquele atendimento? Isso falando de uma propriedade. E quando é você? Se eu chegar para você agora e falar assim, o que você faz enquanto profissional? Qual que é a sua resposta? Se você disser para mim que trabalha como corretor de imóveis, a resposta mais acertada seria algo do tipo, eu ajudo pessoas a realizarem sonhos, eu ajudo pessoas a levarem segurança para as famílias, eu ajudo pessoas a viverem com conforto, com segurança, sei lá, qual é a sua história? Então, hoje está muito na moda, aplicativo, qualquer coisa, os influencers, preço, promoção, e no final, o que as pessoas querem é emoção, querem ouvir boas histórias, querem ser encantadas para daí dar um próximo passo. Tem uma outra definição do meu amigo Rafael Reis, autor do livro Marketing de Conteúdo, que ele define assim, estratégia de marketing, conteúdo é, uma estratégia de marketing que utiliza o conteúdo tudo como ferramenta de descoberta, de informação, de venda, de relacionamento, de atendimento. Então, tudo isso para quê? Para gerar valor, agregar valor, para educar o cliente. Eu gosto muito dessa definição do Rafael Reis, porque ela é bastante didática, enquanto que a primeira faz uma crítica muito forte, não é? Bom, uma vez entendido o que é marketing de conteúdo, e aí, lá na frente, eu vou amarrar com o branding, com o negócio, vamos entender um pouquinho da história. De onde vem o conteúdo? Por que você ir para as redes sociais, você ter o teu site, o teu blog, vai te ajudar a atender melhor o seu cliente? Vai te ajudar a contar melhores histórias, a fomentar, a atender melhores propostas de negócios e assim por diante. Então, marketing de conteúdo não é novidade. Estou dando uma contextualizada aqui, trazendo um pouquinho de história, e você vai já entender onde eu quero chegar. Então, o marketing de conteúdo, 4.200 anos antes de Cristo, a gente já tinha produção de conteúdo, com a pintura das cavernas, por exemplo. 3.500 anos antes de Cristo, papiro, uma comunicação ali, papel, os egípcios utilizavam isso, famoso infográfico que nós temos hoje em dia. Já mais recente, na Alemanha, 1455, Gutenberg cria a primeira prensa e imprime 200 cópias da Bíblia Sagrada. Imagina que antes a Bíblia era feita, as cópias eram feitas aqui, a punho, eram cópias, levava anos para fazer uma cópia de uma Bíblia. Depois da prensa, a gente passou a ter produção em série. Hoje, quanto tempo leva para imprimir, encadernar, produzir uma Bíblia? Então, assim, vou fazer um recorte aqui. O que é a pintura da arte das cavernas? É um pouquinho disso aqui. Podia ser como um relevo, olha lá, os grafismos aqui, numa rocha, numa parede de um barro bastante, de argila, bastante resistente. Isso, não estou falando de aqui, em Minas Gerais, por exemplo, você encontra esses registros milenares em cavernas. Era uma forma já do homem divulgar, contar histórias, criar registros. Olha aqui, papiros, os egípcios contando histórias, se comunicando. Os servos, o exército, levava mensagens de um lugar para o outro, a mensagem do rei através dos papiros. E aí, abria lá, fazia a leitura daquilo em voz alta em praça pública. Já deve ter visto isso em cenas de filme. Olha aqui, a prensa, a famosa, isso aqui deu origem às gráficas. Basicamente, carimbos, máquina de datilografia, vem dessa prensa de Gutenberg. Contando isso, para dizer então, tem uma linha do tempo aqui grande, depois você pode voltar aqui, dar play nesse vídeo, pausar exatamente nessa tela, e aí você lê com calma, você pode ir lá no Google, fazer umas pesquisas. eu queria destacar esses três primeiros aqui, pintura, papiro, a prensa de Gutenberg. E aí, a gente dá um salto na história e vamos lá para 2001, quando surge, quando a gente tem na indústria americana a configuração, o que é marketing de conteúdo? o que é content branding? A gente tem uma indústria que se estrutura, produz tecnologia, sistematiza tudo isso, ao ponto que marcas como BMW começam a inovar na sua estratégia de comunicação e se destaca no mundo inteiro. uma marca que tem hoje que você conhece é Red Bull. Red Bull não é conhecida por conta do energético, por conta da bebida. Red Bull hoje é time de futebol, Red Bull é Fórmula 1, são paraquedistas, são eventos de bicicleta, de skate, de dança, uma infinidade de eventos, de publicações que Red Bull produz. O produto Red Bull é só um detalhe, a cerejinha do bolo. O grande investimento da Red Bull hoje vem da produção de conteúdo, dos eventos que ela realiza. E aí o conteúdo não é só rede social, conteúdo é também um evento que você vem a produzir. Esse momento aqui é uma entrega de conteúdo, é uma live, certo? TV Cresce, mais um exemplo de conteúdo. Então, aqui são alguns exemplos bastante familiares para você que está aqui nos assistindo e eu vou trazer também o meu exemplo que não sou nenhuma figura assim, pública como uma com a força que tem o Cresce São Paulo, por exemplo, ou uma Red Bull, mais que eu consigo me diferenciar no meu mercado com investimento bem menor, obviamente. Bom, tudo isso para a gente chegar no que se fala tanto hoje em dia, quando vai para a internet, se você vai lá no Google e fala assim, estratégia para divulgação de serviços de corretagem ou como atender melhor o cliente que quer fazer locação de imóveis, como ser um profissional, um corretor de imóveis de sucesso. Sempre vai aparecer palavrinhas como produção de conteúdo, você tem que estar na rede social, você precisa investir em embalde marketing, você precisa fazer anúncios, né? Isso parece bastante familiar para você. Ou vai me dizer que você não recebeu nenhum e-mail hoje com alguma oferta, alguma promoção. Ah, tem que usar o WhatsApp, então, é muita coisa, não é? Eu vou simplificar tudo isso mostrando o meu exemplo. Então, vamos lá. Estudo de caso. Como que o conteúdo vai te ajudar? Em determinado momento, a Simone acabou de fazer a apresentação aí, falou um pouquinho da minha trajetória e essa aqui é a minha linha do tempo. em 96, vou até passar rapidinho, eu começo minha trajetória como vendedor. Eu cresci na fazenda, isso lá no Mato Grosso, quando eu vim morar na cidade, porque era o ano que eu iria para a escola, fiquei apaixonado em ver aqueles velhinhos lá, os tiozinhos vendendo picolé na rua, sorvete, numa cidade muito quente. Enchi a paciência do meu pai e ele deixou eu ir lá, negociou com a dona Zenay, a dona da sorveteria e eu fui para a rua vender o picolé, trocar produto por dinheiro. Então, tem uma trajetória, passei, minha história com atendimento ao cliente, começa muito cedo, tecnologia, fui trabalhar no mercado digital, abri agência, fechei agência, fui trabalhar com inovação, começo da aula, faço mentoria para empresários, estruturo. Hoje, a minha grande atuação é fazer gestão por processo, desenhar arquitetura de negócio, desenvolver equipes. Hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro em uma operação em que a gente estava mapeando os processos de atendimento de uma grande empresa para poder treinar a equipe, envolver tecnologia e assim por diante. É muita coisa. É muita coisa. como é que eu conto toda essa história para o mercado? Para que aquelas empresas que anunciamos agora há pouco venham atrás desse profissional? Basicamente, o que eu fiz foi o seguinte. Falei, Rogério é um nome absolutamente popular. Tem Rogério, eu nunca vi uma lista de chamada de escola, pelo menos nas minhas classes, que não tivesse um Rogério na lista. Ou era eu ou tinha outro Rogério. Dou aula na universidade, sempre tem um Rogério lá na lista de chamada. Sobrenome, Costa, também popular. Afinal, somos colonizados pelos portugueses. É uma origem portuguesa. Rogério Costa não vai dar muito jogo. O que eu fiz? Eu investi na minha marca. Eu falei assim, o que a Coca-Cola faz para se diferenciar no mercado? O que que, sei lá, o Nubank faz para se diferenciar? O que que a Porto Seguro faz para se diferenciar? O que que o Cresce está fazendo para se diferenciar? Então, eu olhei essas marcas todas, peguei um pouquinho de cada uma e montei a minha estratégia de diferenciação. Então, lógico, que eu pedi ajuda, apesar de eu ser designer, ser publicitário, eu pedi ajuda para um outro profissional para me ajudar a montar essa identidade visual, esse manual da minha marca. Então, olha lá, eu posso, né, Rogério Costa, Rogério Mato Fino, que é o mais popular, principalmente na internet. Às vezes, só Mato Fino. Se eu vou para um evento de inovação, as pessoas me conhecem como Mato Fino. Então, eu tenho a minha marca. Se você receber um e-mail meu, é essa assinatura que vai lá. Se você está assistindo aqui um conteúdo, é a minha identidade que está aqui. Se eu for dar uma aula lá na faculdade, eu assino com essa minha marca. Assim como o Cresce faz em toda a comunicação deles, tem lá o logo Cresce São Paulo, ou agora TV Cresce. Se fosse o Google, é a mesma coisa. Então, isso já é bastante familiar para você. Eu desenvolvi também a minha identidade verbal. Desenvolvi não, eu só mapeei a forma como eu converso com os meus clientes, a forma como eu me relaciono, como eu atendo. O que é identidade verbal? Como que as pessoas lembram do Mato Fino? Ah, o Mato Fino é um profissional que o tempo todo está olhando para a pessoa. O papel dele é facilitar, ele conecta as ideias. O Mato Fino, ele simplifica a tecnologia, aquela coisa muito difícil de um jeito que a gente consegue entender. O Mato Fino, ele chega aqui na empresa, ele ensina a gente a negociar melhor, fazer gestão de conflito. conflito. Então, eu fui entendendo esse feedback dos meus clientes e coloquei como você está vendo aí na tela, quais são os atributos, os verbos que são muito comuns no meu dia a dia, na minha fala, na minha vida. Seja quando eu estou com a minha esposa que a gente vai, sei lá, na feira, se eu estou dando uma aula, se eu estou aqui conversando com você, se eu estou em uma reunião executiva liderando um projeto, são palavras comuns no meu vocabulário. Depois, a gente, eu defini como que eu gostaria de ser visto, percebido pelo mercado. Falei assim, bom, eu sou um profissional, ok, quero ser visto como uma empresa? Não. Quero ser visto como especialista? Ok, quero. Eu quero ser visto como um profissional formal, de terno, gravata? Também não. não sou advogado, isso aí eu deixo para o advogado, eu deixo para o bancário, eu quero ser um profissional, no entanto, uma postura mais informal, mais escolada, mais descontraída, moderna, madura, menos engraçada, emotivo. Então, quando eu defino esse termômetro, é quase que um camaleão, não é? Está numa área, sei lá, numa vegetação seca, ele fica cor marrom, ele vai para a área onde a vegetação é verde, ele troca cor. Então, eu queria esse jogo de cintura, essa flexibilidade na minha comunicação, na minha imagem. Se eu te mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, nunca vou assinar o e-mail com atenciosamente, ou começar o e-mail do tipo, empresário cliente, o senhor gostaria de marcar uma agenda para visita? Não. É assim, Oi, fulano, tudo bem? Como é que você está? Como vão os negócios? Olha, nós temos uma reunião, quero marcar com você lá naquele imóvel, sabe? Assinatura do e-mail, forte abraço, valeu, obrigado. Isso é tom de voz, é estilo, linguagem. E aí, eu vou calibrando. Se eu estou numa entidade, numa empresa corporativa, numa multinacional, eu coloco um pouquinho mais de seriedade. Uma conversa, um pouquinho, um pouquinho só formal. Agora, quando eu estou falando lá com, sei lá, entrei numa imobilização, diária, e tem lá 20 corretores, eu preciso conversar com esses corretores. Cara, eu desço, eu calibro a minha conversa com a linguagem do dia a dia de um corretor de imóveis. Então, esse tom de voz é muito importante. Eu defino, e as pessoas que estão comigo no dia a dia, o conteúdo que eu vou entregar, as pessoas sabem que eu vou chegar para ela, eu gosto muito desse exemplo aqui, tá? Corretor, eu vejo muito corretor de imóvel fazendo isso. Ah, a minha solução aqui na nossa imobiliária, ou então, esse prédio aqui é o melhor para você e para a sua empresa. É um argumento que não convence ninguém. É diferente, olha o outro exemplo. Nossa solução, esse empreendimento é bom para você, é bom para a sua empresa, porque vai reduzir o teu tempo, os teus funcionários vão chegar a mais tempo, né? Está pertinho aqui do metrô, vai reduzir custo, vai agilizar a tua operação, tem duas garagens, sei lá, né? Então, eu descrevo, eu argumento, eu mostro o benefício para essa comunicação e aí as pessoas querem ficar próximas de mim, né? Eu desenvolvo, aí eu adotei um padrão de ícones, né? De símbolos que me ajudam nessa comunicação no dia a dia e aí, maravilha, falei, bom, eu sei o que é conteúdo, já entendi a história, defini a minha marca, como é que eu vou me comunicar, como é que eu vou tocar essa história toda, agora eu vou bolar uma estratégia de conteúdo, por quê? Vai me ajudar a atender melhor, vai me ajudar a fazer outros negócios, eu vou conseguir brifar, quer dizer, eu vou conseguir pedir melhor para um freelancer, para um designer me ajudar, um jornalista, então, o que que eu fiz? Toda vez que eu vou eu escrevo um conteúdo para o Instagram, para LinkedIn, sei lá, coloco um conteúdo no meu blog, eu penso sempre, sempre, o meu raciocínio, de tudo que eu falei até agora, presta atenção nessa planilha, tá? Como é que eu faço? Primeira coisa, eu olho para a data, depois, eu penso, para quem que eu vou publicar meu conteúdo, no meu exemplo, eu preciso considerar, se eu estou conversando com um empresário, eu vou falar de inovação, ou, se eu vou conversar com corretores de imóveis, eu vou postar um conteúdo sobre, sei lá, prestação de serviço, qualidade no atendimento, né, se eu vou, por que que eu olho o data? Porque se for sábado e domingo, não vou postar uma dica de venda, por exemplo, porque as pessoas estão de folga no sábado e no domingo, eu estou publicando um conteúdo que é só para despertar interesse, ou eu estou publicando um conteúdo que é para mostrar a minha solução, né, então, é importante você calibrar aqui, se eu estou no topo do funil, no fundo do funil, em que momento da jornada, eu estou falando de um projeto, eu estou falando de uma casa, residência, terra, eu estou falando de um condomínio comercial, eu estou falando de um galpão, de um terreno industrial, qual é o contexto desse conteúdo? Quem é o público, o alvo dessa postagem? É um conteúdo que eu quero que seja lido e visto por empresário? Por o diretor? Por um uma pessoa que está querendo comprar um imóvel? Onde é que eu vou publicar esse conteúdo? É no Instagram? É no Stores? É no status do WhatsApp? É no LinkedIn? Você vai mandar por e-mail? Porque se você for mandar o conteúdo no WhatsApp, é de um jeito, se você for colocar ele lá no LinkedIn, muda o formato. Tamanho, aí sim, depois que eu olho isso, eu penso, eu organizo a informação, eu organizo a minha ideia, aí sim, eu vou pensar no título, no conteúdo que eu vou publicar na internet, ou no meu site, ou na escrita de um e-mail. Então, é preciso, é importante, se você quer fazer negócio na internet, eu sempre digo, está todo mundo na internet, está todo mundo nas redes sociais, você usa rede social o dia inteiro. Ah, mas eu só uso o WhatsApp. O WhatsApp é um tipo de rede social, é um mensageiro, mas é um tipo de rede social, você cria ali conexões lá dentro, tá? Agora, quando eu falo assim, como é que eu faço negócio dentro da rede social? aí as pessoas se perdem. E se você tem um método, sabe? Se você fosse fazer um arroz, um feijão, se você fosse fazer um bolo, uma feijoada, não tem um método para fazer isso? Você não tem que preparar os ingredientes, as quantidades, entra um, tem um modo de preparo, uma coisa de cada vez, tem um tempo de ficar lá no fogo, no fogão, no forno. não é assim quando você está na cozinha? Então, produzir conteúdo é a mesma coisa, compreende? Então, tem que ter um, é importante você ter um método, uma maneira, uma organização para gerar esse conteúdo. Então, depois que eu monto esse material, aí no meu caso, né, eu gosto, aí eu sou meio perfeccionista, eu peço para alguém, minha irmã, jornalista, alguém revisar a minha redação, porque eu não quero também ficar publicando muitos erros de português, e depois, eu sempre vou, ou eu tiro uma foto, ou eu faço uma arte, né, eu faço uma brincadeira ali, pego as fotos, coloco um texto, põe um efeitinho, dá para fazer isso na tela do celular, minha gente. Você pode fazer, vai lá, tira a foto do imóvel, do empreendimento, né, aplica o texto usando os recursos que tem no celular, tem aplicativo, ah, mas eu não sei fazer nada disso, tem um aplicativo, por exemplo, chama Canva, Canva Design, ou então vai no YouTube, aplicativos para conteúdo no Instagram, por exemplo, aí vai aparecer várias dicas, instala no teu celular, e começa a testar, a usar, a maior parte da minha vida eu resolvo no celular. Então, eu monto minhas artes, né, brinco com os formatos, às vezes uma coisa mais redonda, às vezes não, feito isso, aí eu vou para o calendário de conteúdo, eu publico meu conteúdo, eu faço mescla, tem dias que eu posto conteúdo direto no celular, porque se eu publicar só através de uma ferramenta, vai diminuir o engajamento, menos pessoas vão ver esse conteúdo, né, então eu faço uma mescla, a hora eu posto no celular, quando eu estou no táxi, quando eu estou, sei lá, no aeroporto, que eu tenho um tempo ali, aí eu faço stores, né, pego o celular aqui e publico pelo celular. Quando não, eu deixo numa ferramenta, né, agenda, data, hora, tudo bonitinho, e aí a ferramenta vai soltando esse conteúdo pra mim. Ó lá, né, coloquei aqui um videozinho, coloquei o texto, fiz o agendamento, né, aqui dentro eu defino, ó, se eu vou publicar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá aqui meu texto, aqui eu tenho uma imagem, né, defini uma data, hora e agendei. Tá? Outra coisa que eu faço com frequência, né, todos os contatos, cartão de visita, os contatos de WhatsApp, lá no LinkedIn, eu vou organizando na minha agenda todos os contatos. E aí, geralmente, toda terça-feira, seis horas da manhã, eu escrevo um e-mail e mando pra todas essas pessoas. Olha esse texto aqui, ó, bom dia, não são nem seis horas da manhã e já estou aqui grudado no computador, Lilian. Aí eu conto uma história, né, ó lá, tem uma saudação, eu realmente levantei cinco e meia da manhã, sei lá, pra escrever esse texto. Você não imagina quantas pessoas me perguntam sobre a lei LGPD, então, aí eu mando lá os conteúdos, os links pras pessoas verem. Que conteúdo que é esse? O que eu publiquei no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, essa live, por exemplo, aqui da TV Cresce. Depois eu vou colocar no e-mail e vou mandar pras pessoas assistirem. Olha aqui minha assinatura, ó. Aliás, se você quiser conversar comigo a qualquer instante, vai no Google ou então aí no seu navegador matofino.com.br. Você me encontra tudo sobre mim. celular, Instagram, LinkedIn, e-mail, tudo. Matofino.com.br. Você me acha? Tá aqui, eu faço isso. Resultado disso tudo. Bom, vamos recapitular. Começamos definindo o que era conteúdo, o que era branding. Não é? O que é essa comunicação? Aí, contei um pouquinho da história do conteúdo que começa lá antes de Cristo. depois, eu contei o meu case de definição de marca. Como é que eu estruturei o meu branding? Como que eu gostaria que o meu cliente se lembrasse de mim? Uma vez que eu tinha um case que eu definia minha identidade visual, marca e tudo mais, identidade verbal, né, da fala, eu pensei numa estratégia de comunicação. eu planejei o meu conteúdo. Em seguida, eu fui pra parte mão na massa, produção, né, então eu montei uma imagem, eu fiz um vídeo, eu publiquei esse conteúdo, eu curti os comentários, eu respondi, eu interagi com as pessoas, né, já já eu vou encerrar aqui, eu tô vendo que tá entrando conversa aí, a Simone deve tá olhando, já já vou interagir com vocês. Isso a gente chama de moderação, é responder, né, os comentários, as mensagens que chegam no inbox. Resultado disso tudo, vou compartilhar com vocês. Dois exemplos, tá? Isso aqui, gente, entenda que pode ser, a minha comunicação, ela é muito mais no sentido de atendimento ao cliente, de retenção, de manutenção da minha carteira de clientes. Hoje, praticamente, 100% dos meus negócios vem através de indicação, um cliente que vai falando pro outro, eu não faço, eu não produzo conteúdo com o objetivo de vender alguma coisa, não, é sempre pra relacionamento, pra atendimento, às vezes um cliente me faz uma liga perguntando uma coisa, eu, ao invés de responder, ou às vezes, né, e-mail, ou um WhatsApp, ao invés de já dar a resposta, eu gravo um vídeo, eu faço um post no Instagram, um stories, e aí eu respondo pro cliente, ó, respondi a tua pergunta lá na rede social, dá uma olhada. Por que que eu faço isso? Eu respondo a pergunta daquela pessoa e mais 100, 200 na rede. Então, assim, eu já comprei imóvel, eu sei exatamente o passo a passo, né, como que se negocia o imóvel, a dor de cabeça que é pra conseguir escritura, principalmente se um dos irmãos da família mora fora do Brasil, é, sei lá, o pai faleceu, cara, é uma jaca, é um abacaxi lidar com isso. É, montar, fazer a escritura, passar transferência, documentação, então, muita gente vai lá, por exemplo, e fala assim, como calcular o imposto de transferência de imóvel? Ora, todo dia você tem que responder essa pergunta, faz um vídeo, põe no YouTube, vai ajudar você, ao invés de ficar uma hora toda vez respondendo a mesma pergunta, manda o link do vídeo, você grava o vídeo uma vez e esse vídeo responde centenas de pessoas, tá? Então, nesses dois exemplos aqui, eu publiquei um conteúdo no LinkedIn, veja aqui meus números, ó, eu sou um zé ninguém no LinkedIn, tem lá alguns seguidores, fiz uma postagem em conteúdo, né, em imagem e tal, fast food do conhecimento, aí, quando a gente olha os números, 15 comentários, impactou 2 mil pessoas, tem gente que impacta 2 milhões de pessoas no LinkedIn, eu não, sou mais modesto, só que aí as pessoas fazem comentários realmente fortes, endossam a minha reputação, me dá força, né, conseguiu responder um questionamento de forma extremamente clara e objetiva, imagina, isso aqui é uma grande executiva do mercado corporativo, isso me dá uma visibilidade incrível, terminei de dar uma aula na faculdade, tirei uma foto com os alunos, fui lá no meu celular, no aplicativo, escrevi um texto lá, Design Think, foi a aula, publiquei, de novo, né, gerou outro resultado, mais 15 comentários, mais 2 mil pessoas, resultado de tudo isso, minha gente, esses dois posts, a minha intenção, meu objetivo, não era vender, essa foto aqui, acho que deixa isso muito evidente, é um registro, é um agradecimento, é uma foto que a gente está lá, mostrando o certificado de conclusão do curso, todo mundo feliz, foi uma forma de eu falar assim, parabéns alunos, pelo curso, pela dedicação, agora pelo certificado, foi o jeito de eu dizer obrigado, publicando essa foto, resultado desses dois posts, me gerou seis contatos, eu fiz duas reuniões, viraram duas propostas, eu fechei um projeto pontual onze mil reais, onze mil reais é muito, é pouco, quantas pessoas estão publicando conteúdo nas redes sociais o dia inteiro e não está gerando um real de receita, de retorno, então assim, qual que era o meu objetivo? Era publicar conteúdo, atender melhor o meu cliente, construir a minha imagem, fazer com que as pessoas lembrem do mato fino de forma positiva, a venda foi só uma consequência, tá? Então, a dica aqui, né, do André Siqueira, que é um fundador da Resultados Digitais, hoje uma das maiores empresas no Brasil, está sendo cogitada aí, estão querendo comprar ela, apareceu notícia e tal, os caras falam de algo na casa de 30 bilhões, é muito dinheiro para uma empresa de marketing digital, um software, e o André fala que você só precisa executar um plano de conteúdo que funciona, que engaja, que gera confiança, é só, né, veja que esse só está entre aspas, é só isso que você tem que fazer, é da noite para o dia que esse resultado vai vir, não, não é, tem que ralar, tem que trabalhar, mas funciona, ok? Então, gente, esse era um pouquinho do recado que eu tinha para hoje, acho que a Simone está por aí, a gente pode responder algumas perguntas, se tiver interações, mas era um pouco do que eu queria mostrar para você, quando fala de produzir conteúdo, é difícil produzir conteúdo, como é que eu vou para a internet produzir conteúdo, assim, simples como eu acabei de mostrar, o básico, o menos é mais, um mínimo de organização, você consegue fazer isso no papel de pão, você consegue fazer isso no teu caderno, abre um bloco de notas aí, escreve, faz um planejamento mínimo, todo dia, disciplina, vai lá, publica, lembra de mandar uma mensagem no WhatsApp, manda um vídeo dando bom dia para o cliente, parabenizando ele, sei lá, pela aquisição, pela locação, pelo aniversário, faça isso, ajude as pessoas terem uma boa imagem, a lembrarem bem de você, quanto menos tecniquês, melhor, Simone, com você, acho que o teu microfone está fechado, Simone, agora foi, eu achei que ele está falando que você já tem essa pegada de vendas, esse tino comercial, acho que o marketing, desde pequena, que você logo cedo começou a encantar o cliente, então é fácil, mas vamos lá, vamos responder umas perguntas aqui para deixar mais claro até o nosso trabalho. Até para as pessoas introvertidas, mais reservadas, é possível elas desenvolverem isso, eu sou tímido, apesar de eu começar a fazer, como eu mostrei ali na história, eu comecei essa levada, essa pegada com a venda muito cedo, mas com o tempo eu fui me desenvolvendo, treinando, eu aprendi com o professor de oratória que o treino é a mãe de todas as habilidades, eu era tão tímido, Simone, se eu estivesse caminhando aqui na calçada e você viesse e eu só imaginasse que você estava olhando para mim, eu mudava de calçada. Você já desviava, já mudava. Apresentar trabalho na escola, jamais. Olha só, quantas barreiras você foi derrubando através até do estudo, da oratória, você chegou a fazer teatro também, porque a oratória às vezes envolve um pouco a parte corporal, o teatro, isso não foi para essa linha. Não, o teatro é uma vontade ainda de futuro. Então, põe no seu checklist aí então, no seu caderninho. Pode deixar. Vamos lá, Cássia Vinheta, no curso de Embalde Marketing, quais principais tópicos são abordados? Uau! Um curso, olha, Cássia, né? Cássia, estou vendo aqui. Cássia. Cássia, para você estudar Embalde Marketing, olha, eu comecei assim, vender projeto de Embalde Marketing em 2006, eu já, na verdade, a primeira implantação que eu fiz, já 2011, não, 2006, eu vendia projeto de Embalde, só que era tudo manual. A primeira implantação automatizada é de 2011. E até hoje eu aprendo coisas sobre Embalde Marketing. É um assunto muito amplo, mas na hora que você for selecionar um curso, preste atenção se ele vai abordar estratégia de conteúdo, SEO, as técnicas para aparecer no Google, enfim, ganhar visibilidade de forma orgânica, e o terceiro item que é automação de Marketing, vai entrar a estratégia CRM e por aí vai. Se tiver pelo menos esses três pilares no curso, você está fazendo uma boa, um bom investimento. Legal. Bom saber, que às vezes você não tem noção do qual é realmente o conteúdo, para que linha caminha realmente o curso, então, está aí dadas as dicas para a Cássia. Muito bom. Tem uma discussão aí, Cássia, também assim, ah, Marketing de Conteúdo ou Inbound? Eu gosto de pensar que Inbound está muito mais associado à gestão de projeto, à estratégia, à organização. E aí tem a tecnologia para automatizar muita coisa. Só que Inbound não faz nenhum sentido se você não tiver conteúdo. Aham. Não entra na discussão se é Marketing de Conteúdo, se é Inbound de Marketing, não. Um depende do outro. Tá certo, muito bom. Márcia Amparo, Rogério, por favor, o que faz exatamente um arquiteto de negócio e como se estruturar para ser um profissional com esse perfil? Uau. Márcia, você deve estar com papel e caneta aí na mão. Anota uma palavra. Márcia, busca depois pelo termo nexialista, né? Nexialista, nexialismo. Ele vai te explicar um pouco sobre as características de um profissional de um arquiteto de negócio, por exemplo, né? Geralmente, o corretor de imóveis, por exemplo, ele é um profissional vertical. O que você faz? Corretagem. O que é um profissional horizontal? É aquele profissional bombril que tem dentro das empresas que a gente chama, né? Que ele faz café, ele imprime uma nota de serviço, ele se precisar limpar a banheira, ele vai, se precisar fazer a reunião com o presidente, ele faz, é o profissional mil e uma utilidades, é o horizontal. E tem um profissional transversal, que é um arquiteto de negócio. Então, hoje, meu dia foi assim, desculpa, primeira hora do meu dia, eu estava no nível operacional. Eu estava numa reunião com pessoas em várias cidades, inclusive fora do Brasil, porque a gente estava implantando software para gestão empresarial. Então, a minha conversa era nível de banco de dados, discutindo regras de integração de sistema, essas coisas. Eu estava com programadores. Na próxima reunião, eu já estava numa reunião de board com executivos, decidindo uma estratégia em nível latã para implantar CRM lá numa companhia e tal, não sei o quê. Na hora do almoço, eu já desci para um plano mais tático, porque eu estava com a operação de venda. Nesse momento aqui, eu já estou como um palestrante, um papel mais de um professor, geralmente minhas noites são ocupadas por aula ou palestra. Então, assim, durante o dia, eu posso trabalhar com inovação, com tecnologia, e à noite, eu posso dar uma aula de ensino religioso, na boa, sem nenhuma dificuldade. Então, é isso que a gente chama de transversal. Eu transito todas as áreas da empresa sem nenhuma dificuldade. O profissional de negócios, ele entende um pouco de tecnologia, de inovação, de gestão de pessoas, de comunicação, ele é bastante amplo, né? E define estratégia de negócio, claro. Muito bom. Tem também Samuel Sampaio. Rogério, como fica a mudança de cultura no processo de transformação digital? Samuel, essa pergunta, ela dá um curso, não é nem outra peça, não é aqui para, aqui na, nas lives. É o que nós falamos, as perguntas acabam sendo tão complexas e importantes que aí você gera uma outra discussão, outro tema, para você voltar para a gente aqui para a próxima live, então. É, mas assim, eu vou tentar ressimplificar a resposta para o Samuel, que é o seguinte, princípio de Pareto, né, o princípio 80-20, o que que diz essa lei do economista italiano lá dos anos 40? E aí, isso é uma reflexão bem legal para os corretores aqui de imóveis. 20% do teu esforço de trabalho, 20% da tua carteira de clientes geram 80% do teu resultado financeiro, ou seja lá o que que você chama de resultado. Então, quando a gente fala de transformação digital, cultura, gestão de mudanças, gestão de pessoas, 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 é o 80%, é onde você tem que colocar, assim, maior energia, onde que consome mais demanda. Processo, tá junto, nos 80%, a tecnologia, é 20%. o menos importante no processo dessa transformação aí, é a tecnologia. Entender o que que é o digital, o que que é cultura, mudança, é aí que está o desafio, lidar com pessoas é um desafio. Muito bem, muito bom, muito bem explicado. Sandra Souza também, você falou agora há pouco, ela pergunta, Rogério, o que é o nexialismo? Foi o que você comentou agora há pouco, né, Rogério? O nexialismo pode ser uma teoria, tem um livro, eu vou fazer o seguinte, Sandra, dica, tá, vai no Google e coloca assim, nexialismo, é, faculdade Mauá. Tem um vídeo de oito minutos do reitor da Universidade Mauá explicando o que que é o nexialismo, características dos profissionais, como o mercado de trabalho está buscando esse perfil de profissional, onde que ele costuma aparecer, vai lá no Google, faz essa pesquisa aí que vai responder é outro assunto que daria outra live. Perfeito, muito bom. Tem também aqui, desculpa, Pedro João dos Santos, como planejar e implementar uma jornada de relacionamento com automação de marketing? Vai jogar aí na tela para você. É, como planejar uma jornada de relacionamento com automação de marketing? Pedro, o primeiro exercício que tu vai ter que fazer é mapear a jornada, como você, você já tem uma boa noção, né? Você construiu um bem a pergunta aí. A jornada, então, assim, você quer produzir conteúdo no momento da atração que o cliente está chegando, quando está na fase de negociação ou depois que ele já se transformou no teu cliente? primeira coisa que eu gosto de pensar é olhar a necessidade. O que o meu cliente precisa? Eu mapeio necessidade, eu resolvo o problema, eu escrevo, eu monto toda uma estrutura, depois eu vou atrás de tecnologia, depois eu pego esse conteúdo e coloco dentro de uma ferramenta de automação e deixo o robô trabalhando lá 24 horas por dia. mas, assim, o meu ponto de partida é sempre inegociável qual é a necessidade do cliente. É a leitura do cliente que você tem que fazer, né, Rogério? Essa leitura para você não ficar no achismo, né? Você conseguir ser certeiro, né? Muito bom. Osval Leite, só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui, eu que estou... Quanto ao conteúdo de uma marca de um produto ou de nós mesmo, devemos fugir dos rótulos e definições para mantermos um conceito em contínua reavaliação? Osval com a gente, mais uma noite aí, obrigado Osval. Osval, eu, quando eu estava na graduação, era curso de publicidade, tinha uma professora, não recordo o nome dela agora, era um nome bem difícil lá, ela tinha origem libanesa, se eu não me engano, mas ela dizia assim, que uma pergunta bem feita já é 50% da resposta, no teu caso aqui, eu diria que é 100%, ainda mais vindo de mim, sim, fuja dos rótulos, eu uso a frase famosa, né? Que não é minha, me apropriei dela, que é assim, tem muito vinho velho sendo vendido em garrafa nova, eu quero dizer com isso, todo dia sai uma etiqueta nova, sai uma fórmula nova, os gurus, oh, faz isso que você vai ficar milionário, sai, foge desse lugar, quanto mais simples, quanto mais simples, né? Eu vejo a forma como eu mostrei aqui, é lógico, eu dei uma sofisticada, eu desenvolvi uma marca, eu chamei um designer, um freelancer para me ajudar, mas assim, eu poderia simplesmente, sem ter desenvolvido aquela marca, eu poderia produzir uma boa foto, uma parede aqui, branca, eu vejo um corretor aí, que fala, eu estou na rede social, aí ele põe uma foto lá, com a camisa do time de futebol dele, aí já começou errado, colocou uma camisa do Corinthians, e vai atender um cliente que é palmeirense, aferrou tudo, né? Então, assim, como a boca lisa, no fundo branco, tem uma foto na luz do dia, se preocupa com esse detalhe, isso já é construído uma imagem, todo dia postar conteúdo, postar conteúdo, gerar conteúdo, antes de mais nada, um, atender a necessidade, dois, pensar que assim, prestação de serviço, o cliente que vai acessar meu conteúdo, ele aprendeu alguma coisa, ajudou ele a resolver um problema, se ajudou, está ótimo, tá? Resolvido. Perfeito. Então, aí, Osvam, mais uma vez, participando com a gente, excelente pergunta, e também aqui, o Manuel Celestino dos Santos, Rogério, tem como ter um curso para este tipo de assunto? Então, ele se refere ao próprio conteúdo de branding, comunicação e negócio que você colocou aqui, que é o tema da nossa live. Tem como ter um curso para este tipo de assunto? Sim, sim. Inclusive, esse material que eu compartilhei, que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, eu utilizo ele na íntegra, nos cursos de marketing, de comunicação corporativa, na universidade. Se vocês procurarem na internet, tem curso online, tem curso presencial, que cobre toda essa temática, por exemplo, você vai encontrar assim, curso de marketing virtual, ou então está agora na moda, personal branding, quer dizer, fazer a construção da sua própria marca, um teste de conteúdo, ou então, como produzir conteúdo para redes sociais, que vai dar uma apanhada de tudo isso. Aqui eu trouxe de uma forma mais didática, e eu me coloquei como o case, como um exemplo para vocês. nos cursos por aí, geralmente, se pega assim, olha, como a Coca-Cola faz, como o Sebrae faz, como não sei quem, e aí, quem está ali na posição de aluno, fala, nossa, mas é muito difícil, é muito... Então, como essas crenças, as travas limitantes, dificultam um pouco, ah, como o banco fez, e às vezes a pessoa não sai da inércia, não toma atitude. Eu gosto de mostrar eu mesmo, porque assim, se eu fiz, você também faz, é a prática, você tem a vivência, porque são cases de sucesso, cada um com a sua experiência, claro, mas aí você vem mostrar o teu caminho, por onde você começou e o sucesso, e está aqui conosco, com tantas atividades. Você comentou como é que é transversal, quando o profissional ele é horizontal, o que você tinha falado mesmo? Eu tinha mais transversal, que é o famoso, meu avô que fala, usa essa expressão, é o pau para toda obra. Certo. Se é para cavar buraco, a gente cava, se é para as pessoas ficarem de boa, a gente vai, então assim, você produzita em todos os níveis, situações. Excelente, parabéns. Rogério, chegamos aqui aos 21h30 quase já, eu vou passar aqui alguns recados para as nossas lives de amanhã, até te convidar para assistir, se for possível, na tua agenda, e no teu calendário. Amanhã às 10h, a gente tem o Cresce Esclarece, dúvidas sobre imposto de renda com o Fabiano Cota, então o Cresce Esclarece é um programa todas as sextas-feiras no Cresce, às 10h. Depois às 18h, os cinco pilares da inteligência emocional na sociedade, com o Vitor Rachid, muito bacana também. E às 20h30, né, e às 20h30, QSE também, inteligência socioemocional, A Competência da Nova Era da Geração Ser, com Vera Lúcia Furquim. Então, temas aí que, olha, você vê, vai completando todo o conteúdo, o brand de comunicação, o negócio, inteligência emocional, inteligência socioemocional também, né, essa competência da nova era da geração ser. E também aí, temas técnicos como imposto de renda que está chegando, né, já um mês de março, abril, está na reta, então vamos aí com o Fabiano Cota. Convido você, a todos os internautas que estão aqui também nos assistindo, acompanhe a programação do Cresce Amanhã, às 10h, às 18h e às 20h30. E, Rogério, sem palavras para te agradecer, todo esse conteúdo brilhante, essa história que você trouxe para a gente, do seu aprendizado, desse conteúdo maravilhoso, e assistam mais uma vez, quem quiser, vai estar editada, vai estar salva aqui a live, é bastante informação, então, de repente, você pode rever, né, e anotar, fazer aí o seu checklist, a sua planilha, os slides são super interessantes também, como você falou, muitos falam por si só, e são debates em cima desses slides, horas, horas e horas, é muito bacana, então, daria para ficar muito mais tempo aqui, viu, Rogério, para a gente, assim, explorar um pouco mais o seu conhecimento, que vai longe aí, para a gente poder crescer profissionalmente, então, agradeço de coração, Cresce agradece muito a sua participação aqui conosco, e passo para as suas considerações finais, as suas palavras. Imagina, só quero agradecer, é um prazer enorme, fico lisonjeado com o feedback, gratidão, de verdade, e foi muito legal, sempre, a primeira experiência foi ótima, várias pessoas depois foram para o Instagram, mandou e-mail, tal, imagino que dessa vez também, o legal é que fica gravado, então as pessoas, sim, verdade, sim, sim, tem isso de utilidade, de ajudar o outro, né, de contribuir, não é tão difícil que a gente vem atravessando, é verdade, tudo arrepiado, pena que não dá para ver aí, a câmera não tem a posição, né, de verdade mesmo, só agradecer pelo espaço, pela abertura aí, e, Cresce, pode ser, comigo aí. Eu já te adicionei aqui, já pedi para você me adicionar no seu Instagram, já dei uma olhada nas suas imagens, nas suas chamadas ali, super inteligentes, você quem faz aqueles, as caixas, as chamadas, ou você está desenhando? Tem um profissional que te ajuda nisso também, É um livro, né, eu sempre vou fazendo uma mescla, isso, isso, quem faz tudo não faz nada, né, Simone? É verdade, tá certo, tá certo. No LinkedIn, principalmente, né, daí a escrita, LinkedIn, os e-mails, eu realmente vou fazer um por cento, agora no Instagram, manipular a imagem, o que eu não consigo fazer, e vídeo, por exemplo, às vezes tem que cortar ali, alguma coisa, aí eu... Perfeito, mas parabéns mais uma vez, obrigada, fica um pouquinho com a gente aqui nos bastidores agora, para a gente dar um feedback até da nossa audiência para você, e te agradecer mais uma vez, tá bom? Então, boa noite a todos, e até amanhã às 10, 18 e 20 e 30, e revejam aí também a live do Rogério Matofina, que vai ficar salvo aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos, gratidão, Rogério, até mais. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.